Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal NPDog, Alimentação Natural para Dogs. Meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário, como vocês já sabem, e vou falar pra vocês aqui nesse vídeo como que se deve fazer a leitura dos ingredientes que tem ali no rótulo das rações. Existem várias formas de fazer essa leitura, dependendo do parâmetro que a gente quer enxergar. Eu vou fazer a leitura hoje mostrando a quantidade dos nutrientes, tá bom? Então, fica atento aí. Tem também uma leitura com relação a uma interpretação dos ingredientes utilizados, e isso vai ficar pra um próximo vídeo. Hoje vamos falar das quantidades pra você saber aí o que tem na ração do seu cachorro. Eu peguei duas rações diferentes, mas da mesma marca. Uma delas é sabor carne e vegetais, que tá aqui à esquerda, e a outra é carne, frango e cereais. São da mesma marca, não vou falar marca aqui porque não cabe, né? E aí, lá na lista de ingredientes, não vai vir essa numeração aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tarará, 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 foi eu que fiz, e nem essa porcentagem. Essa porcentagem aqui, eu estimei, mais ou menos, foi um chute. Óbvio que não é a porcentagem original da ração, porque a empresa não vai divulgar isso. É segredo industrial, mas eu fiz essa numeração aqui em porcentagem a título de aprendizado, só pra vocês entenderem o raciocínio que eu vou fazer. Os ingredientes aqui não estão seguindo a ordem alfabética. Eles estão na ordem que aparecem lá nos ingredientes da ração. Então, por exemplo, eu vou lá na ração de carne e vegetais, vou lá ler ingredientes. Aí vai estar assim, ó, farinha de carne e ossos, vírgula, farinha de subprodutos de frango, vírgula, meio integral moído, e assim sucessivamente, até o final. E da mesma forma, na farinha, perdão, na ração de carne, frango e cereais, também aparecem os ingredientes nessa ordem. E qualquer ração que você pegar, vai ter lá a ordem que os ingredientes aparecem, e essa ordem é importante. Por quê? Porque o primeiro ingrediente que aparece é o que está em maior proporção naquela ração. O segundo que aparece está em segundo lugar. O terceiro que aparece está em terceiro lugar. E assim vai. Então, por exemplo, aqui na ração de carne e vegetais, o ingrediente que está presente em maior quantidade é a farinha de carne e ossos. Assim como na ração de carne, frango e cereais. Farinha de carne e ossos é o principal. Eu coloquei aqui como 24% dela, a título de, como eu falei, um título educativo, de explicação para vocês. Com certeza não é essa a numeração que eu falei, mas para vocês entenderem, que ela é o ingrediente que está mais presente nas duas rações. O segundo ingrediente presente nas duas rações é a farinha de subprodutos de frango. Aqui, tanto nessa quanto nessa. Então, vocês veem que, às vezes, a pessoa vai comprar ali uma ração para o cachorro e acha que tem muita diferença entre uma ração sabor carne e frango e cereais e a outra ração que é sabor carne e vegetais. Não é grande a diferença, é muito mínima, na verdade. E, às vezes, pode soar que a ração de carne e vegetais seja mais saudável que a ração de carne e frango e cereais, porque tem vegetais, não é mesmo? Mas a quantidade de vegetais não é tão grande, vocês vão ver isso. E existe uma quantidade maior de corantes ali na ração, que não é interessante. A gente vai falar disso daqui a pouco. E aí, também, se você pega o rótulo das rações, você vê, por exemplo, numa ração sabor carne e frango e cereais, vai ter uns cubinhos de carne ali na frente, um pedacinho de frango e alguns cereais. Mas, quando você vai ver os ingredientes, não tem assim, ó, cubinho de carne, tantos por cento. Peito de frango, tantos por cento. Então, tem que tomar cuidado com esse nome que está aqui. Porque, talvez, essa ração aqui deveria ser sabor, farinha de carne e ossos, farinha de subprodutos de frango e milho moído. Porque são esses os ingredientes, né? Quando se coloca carne, a gente pensa o quê? No cubinho de carne. Quando coloca frango, poxa, coche de frango, cereais, nossa, que coisa bacana, né? Um trigo, uma aveia, enfim, algo nesse sentido. E a gente vai lá para os ingredientes e a gente começa a ver esses nomes diferentes que a pessoa comum não conhece. A pessoa que está fora da área de alimentação animal, de nutrição animal, não conhece. Mas eu posso falar para vocês, e vocês vão entender claramente, que ninguém faz um churrasco com farinha de carne e ossos, concordam? Ninguém faz um churrasco, uma galinhada, com farinha de subprodutos de frango. Entenderam? São os ingredientes meio diferentes aí. E esses ingredientes, se vocês forem procurar a origem deles, são subprodutos da indústria alimentícia. Então, por exemplo, farinha de carne e ossos, são ossos que restam, pedaços de carne que restam, e aqui não está falando a espécie. Então, pode estar aí farinha de carne e ossos com subprodutos de carne bovina, carne de boi, de vaca, carne suína, carne de frango mesmo, pode estar tudo misturado aí. Farinha de subprodutos de frango. Subprodutos são aqueles que não são produtos principais. Os produtos principais são a coxa do frango, o peito, o frango inteiro. Isso vai para o consumo humano. Aí, o que sobra dali, às vezes pele, gordura, alguns órgãos, sangue e tal, vai virar essa farinha de subprodutos de frango. Então, não se engane, na ração do seu cachorro não existe peito de frango ou coxa de frango. Existe farinha de subprodutos de frango, que são os produtos que não são principais, são subprodutos. E aí, a gente vai vendo aqui, que nessa ração aqui de carne e vegetais, vamos ver o que é vegetal aqui. Milho integral moído, farelo de milho, cenoura e espinafre. Só isso. E aqui, milho integral moído e farelo de soja são os cereais que estão aqui. Então, não tem tanta diferença do que se encara como vegetal e do que se encara como cereal. E a gente vendo aqui, mais ou menos, a proporção que eles aparecem não é tão grande assim. É pequena. E quando ele coloca assim, milho integral moído e farelo de milho, tudo isso entra como milho. Não precisa separar. Entenderam? Às vezes, coloca assim para parecer que tem muitos ingredientes. Mas, uma alimentação não é melhor que a outra porque aparecem mais ingredientes. Às vezes, o fabricante apenas destrinchou mais, saiu separando tudo. Não vou falar que tem soja, não. Tem esse pedacinho da soja que se chama isso. Aí tem essa outra parte da soja que se chama aquilo. E lá, 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 lá. Aí sai destrinchando tudo, colocando vários nomes. Mas não quer dizer que uma ração é melhor que a outra por ter mais ingredientes. Isso tem que ser observado. Aqui tem as vitaminas, né, que são adicionadas. Aqui, metionil e triptoflanos são aminoácidos. Aqui, em amarelinho, claro, são as vitaminas. Aqui, em cinza, são os minerais. Isso daqui é uma discussão legal, mas vai ficar para um outro vídeo. Será que é melhor eu ter um sulfato de cobre ou um óxido de cobre, por exemplo? Aqui, ó, a gente tem óxido de zinco aqui também. Será que o óxido de zinco é melhor que o sulfato de zinco? Ou é melhor que o carbonato de zinco? Isso é uma boa pergunta. Tem resposta, porque tem um que é melhor para o cachorro, só que é mais caro. E tem um que é pior para a absorção dele, só que é mais barato. Então, isso aí dá uma discussão para um outro vídeo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, ó. Depois de todas as vitaminas, tudo, aparece aqui, ó. Hidrolisado de fígado de aves e suínos. Aparece aqui nos dois. Se está aparecendo depois de tudo aquilo, significa o quê? Que está em uma quantidade ínfima. Não é uma quantidade grande que está aí. Tem o BHT, que é um conservante proibido em diversos países da Europa para conservar. Não é bom também. Existem rações que não usam esses conservantes artificiais, são ruins. E aí a gente vem aqui para a última parte, que eu quero chamar a atenção, que é com relação aos corantes. Lembra, ó, desse lado aqui tem a ração de carne, frango e cereais. Nesse lado aqui tem a ração de carne e vegetais. Olha a quantidade de corantes que tem na carne e vegetais, ó. Caramelo, azul, indigutina, amarelo tartrazina e amarelo crepúsculo. Quatro corantes. E aqui temos três. O corante caramelo, amarelo crepúsculo e dióxido de titânio. Esses corantes não são para o seu cachorro. O seu cachorro não vai ver diferença nenhuma entre ter uma ração toda colorida e uma ração toda marrom, por exemplo. Para ele não faz diferença nenhuma, não tem importância nenhuma. Isso os fabricantes fazem para chamar a atenção de você, de você consumidor, que vai entender se, nossa, essa ração aqui tem vegetais. Olha, tem uma bolinha verde, uma bolinha laranjada, uma bolinha mais clara. Nossa, essa daqui é melhor. Não, a composição, vocês podem ver, como eu mostrei aqui, é semelhante entre elas. Aí colocam lá a ração com formato de ossinho, com formato de coração, com formato de não sei o que. Isso não é para o seu cachorro, isso é para você. Então, não se deixe enganar com essas coisas, procure sempre uma ração melhor. Caso não seja possível você dar alimentação natural para o seu animal, pelo menos não integralmente, em todos os momentos, compre uma ração de qualidade e você pode complementar com as dicas aqui do canal, com outros alimentos que vão somar a tudo isso. Tá bom? Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se inscreve no canal se você está chegando aqui agora, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo e, poxa, deixe seus comentários. Eles são muito importantes para que o canal possa melhorar cada vez mais. E é isso, meus amigos. Ah, não deixem de ler a descrição do vídeo. Temos muitos links interessantes lá, com descontos de produtos. Tem curso online lá com desconto também, curso de alimentação natural para cães, entre outras coisas. Então, dá uma conferida sempre na descrição do vídeo, vale muito a pena. Um beijão para vocês, um excelente feriado aí, dia da Proclamação da República. E até breve, pessoal. Tchau, tchau.